Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, e hoje galera mais uma vez desafio de futebol pro canal Vocês gostam demais, né, fazer o que? Vamos trazer desafio de futebol Hoje a gente tá com as camisetas invertidas, né, mais ou menos Hoje eu tô de Barça, véi, o que que tá acontecendo? E eu tô de Real? Nossa, meu Deus do céu, tá, você combinou Tá parecendo jogador do Real, véi Vai, chupa Que isso? Mas eu vou explicar por que O Beio é canhoto, eu não sou o Beio, mas eu sou canhoto Então já vai dar pra começar a entender o que vai acontecer E eu vou representar o Neymar, sim, Neymar, aqui ó, Barcelona Porque eu sou décimo, né, daí a gente resolveu Eu queria representar o Beio e ele, Neymar Ah não, sou décimo, é canhoto Galera, se vocês gostam dessa série de futebol, continua arrebentando de like Igual vocês fazem sempre, quantos likes, Rossini? 30 mil likes pra esse vídeo 30 mil, então vai lá, desce agora no vídeo, já dá um gostei Vê o vídeo até o final E compartilha, mas compartilha esse canal pra todo mundo Que a gente tá chegando a 500 mil inscritos E se chegar até o final do mês Eu e o Rossini tá preparando o desafio mais louco de todos pra fazer Que a gente quer que chegue até o final do mês Ah, eu não quero que chegue, velho Com medo de chegar, velho Esse já viu, vai ser bom Então vai, manda pra todo mundo se inscrever no canal, beleza? Antes de começar o vídeo, não esquece também de seguir Eu e o Júnior em todas as redes sociais Mas é muito importante, principalmente o Instagram, velho Porque ali a gente tá fazendo live direto Só tamo postando snapgram e foto e mostrando nosso dia a dia Conversa com vocês Respondendo o direct Então, velho, vai no Instagram, segue a gente lá E vamos interagir, vamos fazer acontecer a vida Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo Vamos começar, galera, o primeiro desafio Eu vou começar O Rossini vai tá aqui, ele vai enfiar a bola pra mim Ali Igual sempre o Neymar passa nas costas dos zagueiros, tá ligado? Aqui, ó E chega chapando Aí eu posso chutar ou no canto goleiro ou no outro canto Mas o primeiro vai ser assim, quatro chances Vamos lá, torce por mim Deixa aí nos comentários agora Tinha o Neymar Vai, vai Vamos lá, galera Vai, atrás dos zagueiros Merda, boa chance Essa aí é difícil Vai Três errados Vamos pra último Eu tenho que fazer um Que golaço, Alves Joga a luva, vai Primeiro é do meio agora Vamos lá Vai, corre Vai Tô desaquecido Ai, meu joelho Imagina aqui, ó Neymar aqui Vai, veio Passa nas costas dos zagueiros Passa nas costas dos zagueiros Fazer Não vou falar nada, Beto Tem o chão Caraca Vamos lá, terceiro aqui, vai Vai, Beto Vai, Beto Vai, Beto Vai, Beto Vai, Beto Aqui em cima no placar Bale e Neymar, super habilidosos, os caras vão pra cima, dribla o cara e põe o gol. Vamos fazer agora, né? Vou colocar ali mais ou menos que um cone, um amigo nosso, pra driblar ele e tentar fazer o gol. Agora vai. Quatro chutes, hein? Vai, primeiro. Vai, valendo. Merda, eu cheguei em cima dele, velho. Próximo. Segundo chute. 1, 2, 2, vamos. Não, que pergunto, velho. Deixava o que ele esperava ali, se eu virar o pé. Tirei muito, vamos pra última. Próximo. Próximo. Ai, que bolaço! Sai adiantado, Nemo, vai! 3x1 pro Neymar. Mas eu tenho que virar esse jogo, eu tenho quatro tentativas. Vamos lá, bora. Bati mal, velho. Mas valeu, valeu. Próximo. Próximo. 3x2. 3x2, falta um. E a coxa. Galera, tá 3x2 pro Júnior. Mas vai, vamos pro último desafio que você pode ganhar ou não. Ou empatar, não sabe. Vamos ver o que a gente vai fazer no último. Chute de fora da área. Vamos lá. Vamos lá, chute de fora da área. Vamos fazer agora que é 5 chutes pra cada pra decidir de vez, beleza? Só que você tá cansado aí. O que que você quer? Quer tomar alguma coisa aí? Não, já tem que... O que que você vai tomar? Energético. Ô, louco, velho. Por quê? Não sei. Pra que? Ou seja, o cara que acha que vai trapacear, também vou tomar. Vamos ver quem que vai ganhar. Você quer fazer uma aposta, não, nesse último aí? Não sei. Tá, ó. Ele não quer fazer uma aposta nesse último? Quanto? Para de botão lá e fala. Ai, vamos só jogar, vai. Já tô recuperado. Então agora, vai, vamos pro último desafio. Tá, ó. Vamos lá, galera. Eu tenho 5 chutes agora de fora da área. Você pode construir a bola de chutar ou com ela parada. Eu gosto de ficar do... Enxar na malta aqui dentro. Vai. Ai. Como assim, véi? Atrás. Segundo chute. Ih, que surdo. Oh, 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 oh. Tá ganhando de mim 4x3 aí. Ele tem mais 20, tô ferrado, já vi tudo, vai. 4x3 pra mim. Hoje eu não vou perder pro Juninho, não, velho. Eu acho que as camisetas aqui que tá sorte. Ah, rejeitei minha coxa de vez agora. 5x3. Tá acertando o único lugar que o goleiro não consegue chegar lá no cantinho, velho. Entra a trave e o gol, velho. Sortudo, estou errado e eu fiz gol. Olha isso aqui, 5x3 pro Bale contra o Neymar. Ai, meu Deus, a nação brasileira deve tá brava comigo. Eu vou ter que... Eu prometo que... Nossa, velho, eu vou tentar ganhar. Vamos, vai, torce por mim. 5x3 agora, vai, toquei. Vamos lá, o primeiro eu vou conduzir a bola, vai. Vamos lá, o primeiro. Nossa, velho, horrível, meu Deus do céu. Tô ferrado, tô ferrado. Segundo chute. Meu Deus, meu Deus do mesmo. Tentem tirar no cantinho de novo e errei, velho. Só tem mais 3 e 2, eu sou obrigatoriamente... De novo, eu falei. Se eu for carregar de novo e agora vai. 5x4. 3x2. 2x2. Galera, mais dois chutes, tá 5x4 pro Bale. Vou fazer mais um pra empatar. Neymar, vamos, Neymar. Nossa, meu Deus. Meu Deus, como assim no ângulo ele defendeu, pegou no dedo dele na ataca. Ô, vai, xinga ele. Xinga ele, xinga ele no cantar agora. Vai no Instagram dele, que vai estar aquele... Vamos xingar ele, velho. Olha a defesa que ele fez, olha o gol que ele fez. Vamos pro último. Tem que fazer. Galera, vocês viram que eu botei ele lá no ângulo, aqui dentro. Eu não sei como, que milagre ele pegou. Foi igual aquela do Rogério, você encontrou, Gerard. Agora, vou fazer igual o Neymar fez contra o PSG. No canto, no outro canto, por cima da barreira. Agora é gol, velho. Vou bater mais forte. Que risco, que risco. Que jeito! Embate! 5x5! Mas por que eu tô comemorando, se eu vou me ferrar junto? Ei, meu Deus do céu. Quase! Mano, ele relou na bola ainda. Essa aí não dava, velho. Vai forte. Achei que ia dar no mesmo canto, velho. Empatamos, empatamos. Pessoal, a gente pensou o seguinte. Vamos se ferrar hoje, é como a gente empatou. Mas não, hoje não. A gente tá se ferrando muito. Vamos se ferrar no próximo, quem perder e tal. Hoje quem que vai se ferrar? Já que a gente empatou. Empatamos, velho. Empatamos, então assim. O Rogério não vai se ferrar, porque ele pegou pra caramba, né? Ele que fez a gente, na verdade. Então assim, mano. O câmera, velho. É lógico. É a única pessoa que tá aqui, velho. Olha aqui o câmera. Vem pra cá, velho. Ele, você vai se ferrar hoje. Ele sobrou pro seu, ué. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom, olha ali. Você sobrou pro seu. Vai tomar bolada. Vai tomar bolada tripla dos três. Só chute forte. Toma, meu Deus do céu. Por aí, na bolada. Vai lá, já acerta, já. Vai, pago. Nossa. Já começando o quê? Vão pra mim direto. Vão pra mim direto. Vem pra mim direto. Vai, câmera do vosso canal. É assim, vai. Vem pra mim, já. Vem pra mim, já. Vem pra mim, já. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, Rocine, direto já. Eu não tô comenta. Vai, pendura. Pendura. Vai, Rocine. Vai, vai, vai. Vai. Acerta, acerta. Acerta. Ai, meu pai amado. Os três seguidas. Agora é a última. Agora vem do Rocine pra cá e acabou. É, agora não inverte a ordem. Vamos lá, galera. Agora, porque ele falou no meio da gravação, a gente tem que fazer de novo. Daí, dá pra lá agora. É a última. Pendura, acerta, Jão. Ai, minha cabeça. Minha pendura. Já pendura. Vou buscar. Vou buscar. Não pegou. Não pegou. Parou de mim. Parou de mim. Volta. Vai, vai, vai. Pendura. Meu pai amado. Tá doendo, hein, mim? Vai, Pablo. A sua. Capricha. A última. A minha última. Vamos lá. Pendura. Pendura. Vai, Pablo. Acerta, acerta, hein? Vamos de novo. Acertou, acertou. Galera, é isso que dá. É principiante aqui do nosso canal. Olha os gominhos da bola, velho. Aqui tá uma cor, aqui tá outra. Aqui, ó. Tudo numa cor, ó. Meu Deus, você foi corajoso. Parabéns. Tamo junto. Valeu, goleirão. É nóis. Valeu, Rocine. Empatamos. Bale e Neymar, 5x5. Deixa no comentário a próxima dupla de jogador que vocês querem que a gente faça a disputa, né? Pra gente trazer aqui e tal. Deixa no comentário mais ideias de vídeo. Queremos agradecer a essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. Que é o Pablo, o Victor e o Gabriel que tá filmando agora. Porque o nosso câmera tá tomando bolada ainda. Ou tá se recuperando. Os Instagram deles vão tá aqui na descrição. Segue eles lá, galera. É nóis. Se inscreve no canal. Fala pra todo mundo mandar o canal. Mano, se inscreve aí, velho. 500k tá chegando. Vai, vai. Mano, vocês não tão entendendo o castigo que a gente vai pagar, velho. Eu não quero falar. Vai ser difícil. Me copiar, porque vai ser difícil, mano. Então vamos lá, galera. Tchau. Falou. Tchau. Dá tchau aí, o Victor. Falou. Falou.